Cuidado no pé da paciente, ó Eu tô levantando o arco aqui Nessa região aqui, ó Eu tô levantando o arco que é a deficiência que ela tem Do pé plano Eu posso pegar a atadura gessada Que vocês já sabem trabalhar com ela E colocar aqui embaixo Colocar aqui embaixo Fazendo com que siga esse contorno E ela chegue até aqui, ó Ela tem que ficar Você vai fazer Vai pegar um grosso dela e vai colocar aqui, ó Preencher Pra quando ela apoiar aqui, não ceder Ó como é que vai ficar certinho no pé dela aqui, ó Fica certinho no pé dela, ó Que é o objetivo da comilha, ó Essa parte aqui Do arco Segurar o arco Pro arco não desabar mais E não causar uma alteração mecânica nela Então Eu venho aqui, ó Depois eu vou cortar Eu vou cortar aqui atrás, ó Vou até cortar agora Pra deixar direitinho Ó Eu sei que é aqui, ó Eu sei que é aqui, ó Cadê a O professor Mas esse tipo de família não gera desconforto pra andar não em relação a deixar o pé Aqui, ó Eu ando aqui, ó Porque assim Não vai fazer A curvatura que faria Se tivesse nada Certo? Sim, ó Eu sei que é aqui, ó